Então galera, hoje é aniversário do Rio de Janeiro, 452 anos, mas quem ganhou presente... não, não são vocês, não sou eu, não é nenhum de nós, quem ganhou presente são os que estão lá em cima, o colarinho está fechado, entendeu? Esses são os que ganham os presentes, aqui, para o pessoal do povo, o pessoal que vai para a rua, não tem presente, não tem saúde, não tem escola, não tem educação, não temos nada. Sabe por quê? Porque o povo, que é isso aí que aconteceu, carnaval, cerveja, churrasco, tudo que for tipo de bebida, bundas, sexo e Big Brother, não necessariamente nessa ordem. O povo quer isso. Só que se vocês não conhecem o Rio, se vocês nunca vieram aqui, acompanha aí a sequência de vídeos. Vou mostrar para vocês o Rio que ninguém mostra, que as agências de turismo não mostram, que quem vende pacote para vocês virem para cá, não mostra. Acompanha aí. Olha o tiroteio na avenida, na linha vermelha, tudo parado. Essa é a cidade que a gente vai tirar isso. Olha aí, dá nem para sair do carro, não sei nem o que eu faço, juro adeus. Bravo, né? Cidade maluca. Oi Silvana, é uma grande operação dos batalhões de choque e também do BOPE aqui no Parque União, no Complexo da Maré, você vê o veículo blindado da Polícia Militar. Na zona norte do Rio, mais cenas de violência em plena luz do dia. Enquanto pessoas andam na calçada, tranquilamente, um homem armado com um fuzil assalta um taxista. E o mais impressionante é que as pessoas, em geral, nem se assustam mais. Não, tem meio que normal lá. É. A pessoa que marcou. Isso acontece com qualquer cidade da Europa ou acabou a praia? Acabou, acabou o balneário, acabou tudo. É. 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 Vai botar logo na perna dele mano. Vai botar logo na perna logo ali.